Salve, salve, estamos começando mais um DJ Who Studio, diretamente do Ski Doom Music Studio, nosso novo lar. E hoje um convidado muito especial, DJ Mauricião, tudo bem, irmão? Marne, grande, valeu, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao DJ Who, aqui é uma edição estúdio, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na balada, é um formato novo. E aí, cara, conta um pouquinho pra gente, como começou a tua carreira e o que você faz, assim, como DJ e como profissional? Então, na verdade, minha carreira começou mesmo no rádio, né, cara? Eu comecei muito cedo em rádio, fazendo programação pra rádio, depois comecei a fazer locução também. Tudo começou como um hobby, né, mas aí a gente foi transformando isso em profissão e a partir de 2001, virei DJ profissional, comecei tocando pop rock ainda. Mas já desde uns 12 anos, já tô focado mais na música eletrônica mesmo, house music, eletro, muita coisa, assim. Maravilha, é tipo uma enciclopédia da música, assim. Hoje a gente tem um convidado especial que tá escondido ali no cantinho, que é o Carlos N, nosso grande apresentador. Você não consegue ver daqui, mas ele tá só escondidinho ali, que também é outra enciclopédia. Maravilha. Também o Royce, que daqui a pouco vai tá tocando. Cara, ser enciclopédia da música é pra poucos, né, meu? Você falou que você começou a discotecar a partir de 2001. São praticamente 15 anos aí já de mercado. Que tipo de festa você já trabalhou e clubes que você já passou? Hoje você é residente do Taj, também do Vox. O Taj, do Vox. Na verdade, profissionalmente comecei no Vox em 2001, né? E a partir dali comecei a fazer também eventos corporativos, festas particulares, festas de casamento. Também faço bastante nesse segmento, que daí toca muito mais coisas. Mas a minha vida sempre foi desde ir em clubes mesmo, né? Maravilha, maravilha. Cara, vamos chegando mais pra cá pra gente ir posicionando. Me conta assim, você também tá por trás da Rádio Ibiza. Conta um pouquinho o que rola na Rádio Ibiza mais especificamente. Muita gente não conhece. É, a Rádio Ibiza o que a gente faz é a identidade musical pras marcas, né? Então a gente estuda a marca e vê o que tem que tocar naquele estabelecimento pra melhorar a experiência de consumo do cliente. Então vai desde restaurante, shopping center, academia, então cada um tem... Inclusive bares também que tem algum sistema. Exatamente, o próprio Taj tem a identidade musical da Rádio Ibiza. Quando não tá tocando os DJs, tá rolando a rádio. Então é um desenho do som pras marcas, né? Então tem de tudo, né? Tem desde restaurante que toca jazz ou música espanhola, dependendo da gastronomia. Até as próprias baladas e lojas, né? Grandes marcas no Brasil inteiro, porque a Rádio Ibiza é no Rio de Janeiro. A gente faz aqui em Curitiba também com os clientes daqui do Sul, né? Mais de 50 clientes, mas lá no Rio de Janeiro eles dominam o mercado, assim, e fazem o sound design pra todas as marcas mais famosas, mais legais. Maravilha. E o que você consegue trazer disso pra pista de dança? Pegar uma pista do Vox, que é um lugar diferente do Taj, que é outro lugar bem delicado. Conta um pouco da sua experiência de música, sound design, levando tudo isso pra pista. É, eu gosto de dizer que uma das minhas grandes vantagens é ter estado muito tempo lá embaixo e depois ter subido, né? Muita galera que começa nova hoje não pegou lá embaixo ainda. Ser público e tal, e sentir quando você sobe, cara, daí você vê, daí você se coloca no lugar que você tava antes. Pô, acho que eu preciso fazer essa galera dançar, preciso fazer essa galera pirar. Então é isso, de conhecer, de gostar de música e de, é essa empatia, né? Então isso já traz como conselho pra essa galera que tá começando. Porque hoje em dia a gente tem muita gente nova no mercado, muita gente boa. O Royce é um cara novo no mercado e ele é um cara muito bom já, já tem talento, já tem desenho de pista e consegue se adaptar. Cara, não tem o que te falar. Vamos de música. Prazer ter você aqui. Vamos lá. Valeu. Os ex-x são seus. Os ex-x são seus. Os ex-x são seus. Os ex-x são seus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.